Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado muito bem-vindo você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais da comunidade Renascidos em Pentecostes estamos aqui para meditar a palavra do Senhor neste dia que nós estamos nos preparando para celebrarmos Cristo Rei do Universo Cristo é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador então nós iniciamos esse momento pedindo a Santíssima Trindade que nos acolha e que nos abençoe pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém então hoje nós vamos fazer nesse início a oração pedindo a proteção do nosso Senhor onipotente e sempre eterno Deus que quisestes restaurar em vosso querido Filho Rei do Universo todas as coisas concedem-nos que todas as famílias das pessoas desagregadas das pessoas desagregadas pela ferida do pecado se submetam ao seu reinado que o Espírito Santo faça transformação necessária em nós iluminando nossas trevas reconhecendo e proclamando Jesus como único Rei caminho, verdade e vida para sempre Amém então nesta oração nós pedimos que o Senhor ilumine todas as famílias que nós possamos esperar em Deus na luz do Senhor nós queremos meditar na palavra do Senhor também reconhecendo Cristo como nosso Rei como nosso Senhor e nosso Salvador eu te convido meu irmão minha irmã a pegar a sua palavra nesta hora para juntos meditarmos o que Deus quer nos falar está no Evangelho de Marcos capítulo 10 no versículo 46 ao 52 Evangelho de Marcos capítulo 10 versículo do 46 ao 52 a cura de Bartimeu chegaram a Jericó ao sair dali Jesus seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho mendigando Bartimeu vamos começar novamente chegaram a Jericó ao sair dali Jesus seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu que era cego filho de Timeu sabendo que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim muitos o repreendiam para que se calasse mas ele gritava ainda mais alto filho de Davi tem compaixão de mim Jesus parou e disse chamai-o coragem levanta-te ele te chama lançando fora a capa o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele Jesus tomando a palavra perguntou-lhe que queres que te faça Rabone respondeu-lhe o cego que eu veja Jesus disse-lhe vai a tua fé te salvou no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho palavra da salvação glória a vós Senhor então aquele cego cego Bartimeu ele estava numa situação difícil pela palavra que nós vemos podemos observar que ele já tinha enxergado anteriormente porque quando Jesus pergunta para ele o que queres que eu te faça ele responde Rabone que eu veja que eu veja que eu veja que tem uma outra tradução que fala assim que eu volte a ver então a subentendido nesta passagem que ele já tinha enxergado algum tempo mas naquele momento ele estava cego e ele vai dizer para Jesus respondeu-lhe o cego que eu veja Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho então aquele cego naquela multidão ele se destacou naquela multidão porque multidões seguiam Jesus os discípulos andavam com Jesus eles chegavam entraram a Jericó e ali ao sair dali Jesus seus discípulos a multidão seguia eles eles estavam todo tempo a multidão estava seguindo por causa dos sinais que Jesus deixava por onde passava Jesus curava Jesus libertava as pessoas iam atrás de Jesus para receber as bênçãos para receber as graças eram multidões e multidões que seguiam a Jesus mas aquele cego ele se tornou um mendigo na beira do caminho ele se tornou como um mendigo porque ele não enxergava então ele estava excluído da sociedade ele já não tinha mais trabalho ele estava ali com a sua capa porque ele dormia na rua mas uma coisa aquele cego tinha ele conhecia a palavra do senhor porque nós podemos observar aqui quando aqui no versículo 47 fala assim sabendo que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim então ele conhecia a história de Davi ele sabia que Jesus era da descendência de Davi e assim ele reconhecendo Jesus como senhor e salvador da vida dele ele diz Jesus filho de Davi por quê? porque Davi era rei e Davi sendo rei Jesus também é rei porque o filho do rei também é um rei e esse cego ele reconheceu Jesus como seu rei ele se destacou porque ele colocou a sua fé em prática ele se humilhou mas se humilhou diante de Jesus diante daquele que poderia fazer algo por ele então ele reconhecendo Jesus como senhor e salvador como rei e senhor da sua vida ele foi curado porque o que nós precisamos hoje é reconhecer que Jesus é o nosso senhor que Jesus é o nosso salvador que Jesus é o nosso libertador nós não podemos caminhar sozinhos independente da situação em que nós estamos passando hoje se você hoje não tem mais o que você tinha anteriormente de repente você está numa situação difícil como esse cego estava ele estava passando uma situação difícil a sua casa era a sua capa onde ele dormia onde ele passava seu dia ali na beira do caminho com a sua capa mas ele ouviu falar que Jesus ia passar e ouvindo falar que Jesus ia passar e conhecendo toda a história de Jesus a sua descendência sabendo que Jesus era o rei Jesus era o rei ele era da descendência de Davi assim como o próprio anjo disse lá em Lucas 1 32 o anjo disse que o anjo Gabriel quando anunciou a Maria ele disse que Deus que falou para Maria que Deus lhe lhe dará o trono do seu pai Davi porque Jesus era da descendência de Davi por parte do seu pai São José e ele ali aquele cego tinha conhecimento das escrituras porque quando nós conhecemos a palavra é a palavra que nos liberta porque a palavra é viva e ela traz libertação para nossas vidas em qualquer situação em que nós estejamos nesses dias em que nós nos preparamos para celebrar Cristo Rei do universo que nós possamos meditar nessa palavra e mergulhar nessa palavra do Senhor que é viva e que é eficaz em nossas vidas para nos curar para nos libertar para nos transformar então que nós possamos assim como esse cego esse cego de Jericó que estava mendigando a beira do caminho ele se volta para Jesus e quando aquelas pessoas aquela multidão queria parar ele pedindo para que ele parasse de gritar ele gritou ainda mais alto Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus parou e disse chamai-o chamaram o cego e disse-lhe coragem levanta-te ele te chama lançando fora a capa o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele olha que graça ele não não se intimidou por causa das críticas daqueles que estavam ali do seu lado que pediam para ele parar de gritar mas ele teve a coragem de expressar a sua fé de reconhecer Jesus como senhor e salvador da sua vida reconhecer que Jesus é rei porque ele é filho do rei Davi e sendo filho do rei ele é rei ele ele entronizou Jesus na sua vida ali em público diante de todos e diante desse reconhecimento de Jesus como rei e salvador como senhor da sua vida ele recebeu a graça porque Jesus viu a grande fé que aquele cego Bartimeu tinha ele Jesus parou para olhar para ele para um cego mendigando dentre outros tantos que estavam ali atrás de Jesus atrás da graça atrás da cura atrás da libertação mas ele foi aquele que expressou a sua fé com firmeza com confiança e não teve medo de dizer que Jesus é o senhor e é o rei da vida dele é o senhor da história dele Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e Jesus parou para ouvir aquele cego e chamou e Jesus também quer parar para ouvir eu e quer parar para ouvir você mas depende da nossa fé depende de como nós expressamos a nossa fé depende de como nós reconhecemos Jesus como senhor e salvador das nossas vidas se nós temos a coragem de dizer Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e hoje eu quero te convidar a orar comigo e dizer comigo em voz alta sem medo sem temer Jesus filho de Davi tem compaixão de mim tem misericórdia de mim senhor porque eu estou nessa situação hoje eu preciso do teu olhar eu preciso da tua misericórdia assim como esse cego bate meu eu quero jogar fora hoje todo o meu pecado toda a situação em que eu estou vivendo para te seguir para caminhar contigo Jesus filho de Davi tenha compaixão das minhas fraquezas das minhas misérias não quero mais ficar para a beira do caminho mendigando mas eu quero caminhar contigo olha para mim que eu veja que eu veja a tua glória senhor que eu veja senhor o teu poder que eu veja a tua misericórdia senhor se realizando em mim na minha vida na minha história cura senhor Jesus as minhas faridas cura senhor Jesus os meus medos vem libertando senhor Jesus de tudo aquilo de tudo que eu venho carregando até hoje de toda miséria que tenho a Deus carregado até hoje mas hoje senhor encontrando contigo senhor eu quero te reconhecer como meu senhor e meu salvador como senhor da minha vida e da minha história olha para mim senhor Jesus eu te declaro senhor e rei da minha vida eu te entronizo hoje na minha casa eu te entronizo hoje na minha história eu te entronizo hoje senhor sobre todas as minhas fraquezas e os meus medos que eu tenho caminhado senhor Jesus muitas vezes ó pai mendigando a beira do caminho como o cego Bartimeu mas hoje senhor eu te reconheço como meu senhor e salvador e olha para mim senhor Jesus e dai me senhor Jesus a graça senhor Jesus da libertação dai me senhor Jesus a graça senhor Jesus da restauração da minha casa vai falando para o senhor o que você precisa hoje assim como esse cego Jericó falou para Jesus que eu veja fala para Jesus senhor que o meu casamento seja restaurado que a minha vida seja reconstruída que eu consiga senhor Jesus estudar que eu consiga superar as minhas dificuldades nos estudo qual é a sua dificuldade o senhor olha para ti nesta hora e te diz o que queres que eu te faça responda para o senhor e diga para o senhor em voz alta sem medo de reconhecer o senhor como senhor e salvador da sua vida diga para o senhor o que você precisa o que você precisa diante do senhor hoje e ele há de te abençoar porque o senhor é o senhor que nos cura que nos liberta é o senhor que nunca nos abandona é o senhor que nos traz uma vida nova cada vez que nos voltamos para ele ele nos dá a graça de uma vida nova ele nos dá a graça de uma restauração ele nos dá a graça da cura e da libertação ele só espera a nossa atitude de fé a nossa atitude em sua direção a nossa atitude nos traz a graça quando nós nos rendemos ao senhor reconhecendo o senhor como senhor e salvador ele tem o prazer em ouvir o nosso clamor e nos conceder a graça que nós necessitamos então não tenha medo vai orando ao senhor e vai entregando ao senhor agora a sua vida vai entregando ao senhor agora a sua vida vai entregando ao senhor agora a sua história vai entregando ao senhor agora a dificuldade em que você está vivendo talvez você tenha ficado pela beira do caminho mendigando o amor de um e de outro mas o senhor hoje passa o senhor hoje passa na tua vida o senhor hoje passa na tua vida e ele vai ao teu encontro através dessa palavra então hoje clame ao senhor e diga ao senhor jesus eu preciso da tua graça jesus filho de davi tenha compaixão de mim tenha misericórdia de mim me cura senhor jesus me cura senhor jesus dessa chaga senhor jesus me cura senhor jesus dessa depressão vai me tirando senhor jesus dessa solidão dessa beira do caminho que eu tenho andado hoje senhor jesus lança lança agora você também a sua capa e vai ao encontro do senhor para receber a cura para receber a libertação para receber agora a graça que você precisa intronize agora o senhor na tua vida e não temes meu irmão minha irmã de clamar pelo senhor clame em voz alta não importa quem te repreenda não importa quem estar ao teu lado diga senhor filho filho de davi tem compaixão de mim senhor eu te reconheço como meu senhor meu rei e meu salvador tu és o senhor da minha história o senhor da minha vida o senhor que faz a diferença e fez a diferença na vida de todos aqueles que encontraram contigo e hoje eu me encontro contigo nesta palavra que é viva e eficaz então senhor Jesus faz a diferença na minha vida e muda a minha história assim como mudaste a história daquele cego Bartimeu o senhor está visitando você que tem clamado o senhor está visitando você que está clamando agora o senhor está visitando porque essa palavra é viva e essa palavra é eficaz e o senhor é o mesmo ontem Jesus é o mesmo que curou aquele cego Bartimeu e ele está vivo aqui no meio de nós aqui nessa capela de nossa senhora da primavera ele está vivo e ele também olha para cada um de nós com misericórdia e nos diz o que queres que eu te faça o que queres que eu te faça o senhor é um deus de misericórdia vai tomando posse da tua graça meu irmão vai tomando posse da tua graça vai tomando posse da tua cura da tua libertação vai tomando posse agora da graça que você está buscando porque o senhor é um deus de misericórdia e ele escuta o clamor da tua voz ele não faz acepção de pessoas ele olhou para aquele mendigo com misericórdia assim como olha para cada um de nós com grande misericórdia com grande compaixão ele tem o prazer em nos levantar em nos libertar em nos tirar de situação de prostração e nos trazer vida nova louvado seja nosso senhor jesus cristo nós vamos rezar a oração do cristo rei do universo que você possa fazer essa oração com fé entregando toda a sua história nas mãos do senhor o cristo jesus reconheço vos rei universal tudo o que foi feito para vós foi criado exercei em mim os vossos direitos renovo minhas promessas do batismo renunciando a satanás as suas pompas e as suas obras e prometo viver como bom cristão muito particularmente me comprometo a fazer triunfar por todos os modos que puder os direitos de deus e de vossa igreja divino coração de jesus ofereço vos minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheça vossa realeza sagrada e assim se estabeleça no universo inteiro o vosso reino amém pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém as o as o as Obrigado.